Bebeu um moito aqui, anáquil, né? O vento zoeiro não vai, que é zoeiro de lado. Bom dia, porque me acordou com essa zoeirinha de chuva maravilhosa. Ela tá dormindo, só 9 e meio, chovendo. Domingo, gente, vou fazer um macarrão. Domingo de novo, já é 11 e meia. Vou fazer um macarrão que a gente vai dar uma volta lá em San Rimo, levar minha mãe lá. E vou mostrar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. A gente quase não come macarrão aqui no verão, porque faz calor, né? Mão, hoje refrescou porque choveu. Então, eu vou fazer, vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei esse bolo raladinho, alho picadinho, ó, de oliva, vou deixar dourar. Aí, aqui, gente, eu coloquei a bobinha raladinha. Eu gosto de ralar, porque eu fiz mais rápido. Vou colocar agora sal. Salsinha, né? Nos temperos. Aqui eu coloquei uma latinha de açúcar. E vou colocar uma caixinha de pênis de leite. Coloquei também salsinha, sal. Pode colocar pimenta do reino, a minha mãe não gosta. E pode colocar também um pouquinho de cúrcuma. Se você quiser, mas não vou colocar, não. Tá pronto o suco. Agora eu vou esperar a água ferver. E vou colocar uma carinha. E vou colocar a água ferver. Vira pra mamãe ver como é que vira. Vira, lindeja. Vira, vira. Vira, vira, vira. Lindeja. Gente, eu tô preparando a bolsa do Léo. Eu vou falar baixo, porque ele tá dormindo. Ele, pra quem me perguntou, leite que eu dou pra ele, desde quando ele nasceu, a fórmula é essa aqui, ó. Um ano a um. Ele é muito bom. Nunca deu problema, não. Só que agora ele tomou uma mamadeira por dia, na hora de dormir. E é talvez de madrugada. Mas eu sempre levo, porque eu tenho medo, né. Sei lá, a gente tá girando, ele quer mamar. Eu não sei. Então é esse aqui que ele toma, desde quando ele nasceu. Quem me vê arrumada assim, não imagina que eu tô com um saco de fralda pra jogar fora, né, gente. Vida de mãe. Hoje é dia dos pais no Brasil. Daqui a pouco eu vou ligar pro meu velho. Tirar uma foto do David ali com o Léo, na Vespa. Hoje é dia dos pais no Brasil. Segundo domingo de agosto. Vamos tirar uma foto ali na Vespinha. Meu óculos tá no carro, tá na bolsa. Vamos lá. Até, até. Boa tarde. Estamos em Sarremo. Mãe, oi mãe. Mães? 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 Tchau. Iamos dar uma volta aqui em Sarremo, gente. Hoje tá lotado. Tá tudo lotado aqui. Tô feliz, tá tudo lotado. Amanhã é feira-agosto, que é o feriado, né, aqui em agosto. Léozinha acabou de acordar, eu vou mostrar pra vocês. Ele já soltou o bode. Quando ele acorda, até que ele não acorda muito com o bode amarrado não, tadinho. Oi, meu amor. 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 Ó, gente, vamos tomar espuma e pizza satenária, que é uma pizza típica aqui de Sarremo. Oi, gente. Esse é o sinhupu aqui. Coisa mais linda do mundo, né, mamãe? Fui só pra tirar a foto, tá, gente? Esse aqui eu vou tirar. Mas eu achei lindo demais, olha. Ele é maravilhoso, meu Deus. Obrigado, né, mãe? Mãe, ele é lindo, mãe. Lindo. Ó, gente, acabei de dar banhozinho no Léo. Correi aqui, ó, pra ele brincar agora. Eu comprei esse chinelinho aqui ontem. Olha que lindo que ele é. Ele é de sitim. E que no verão, gente, é o que eu uso no verão de dia. É chinelinho, é sandalinha de amarrar. Mas é só colocar o pé. Eu achei ele chiquezinho. Olha que bonitinho que ele é. Gente, hoje é feira agosto aqui na Itália. E também é a festa da... Ah, eu esqueço em português. Ascensão de Nossa Senhora. E a gente foi almoçar no meu irmão, comemos a rostele. A minha mãe ficou lá. De noite, de tarde, eu vou voltar. Eu vou pegar ela. Porque ela ia dar uma mão pro meu irmão. Minha cunhada foi embora hoje. Então tinha umas coisas pra fazer lá. O Léo tá com o pai dele, já tá reclamando. Eu vou trazer ele pra cá. Pela hora do sono dele. Tomou banho. Então agora eu vou lá pegar ele. Hoje limpamos tudo aqui, ó. Tudo limpinho. Ó, gente, coloquei aqui pra carregar. Tô fazendo um cafezinho. Só pra mim. Tô fazendo um cafezinho só pra mim, que a minha mãe tá, né. Eu vou tomar café da tarde, que eu vou tomar um remédio pra dor. Tô com dor de cabeça. E assim, gente, é feriado. Feriador, mas não feri... É feriado, mas lá nas casas não tem folga, não. Essa aqui é a banheira do Léo, que eu nunca mostrei pra vocês. Já lavei uma máquina, já coloquei roupa dele pra bater. E vou estender. Tô usando, ó, acabou. Esse é um... Então, uma recordação boa esse aqui, porque eu lavei as roupinhas dele da maternidade. Então eu gosto sempre de usar ele. Esse amaciante e esse sabão aqui, ó. Esse sabão aqui eu troquei, eu usava outro. E aqui tem a banheira dele, que abre, ensina o trocador. E é isso. E a vida é essa. A gente compra Moisés, compra berço. Monta o quarto do bebê. Ó, dormiu aqui. Ele tava só de fralda, porque tava quente. Aí coloquei um lençolzinho pra ele não resfriar. E fechei a janela. Porque ele gosta de ficar aqui pra brincar, pra rolar. E ele dorme com a gente, no Moisés, no quarto. Então, assim, a gente fez o quarto pra nada, praticamente. Gente, não voltei aqui, fala baixo, porque o meu já tá dormindo. Pra falar com vocês o que que deu no meu coração, aquele dia que eu fui fazer o exame. Bom, a dor que eu estava sentindo, ela era realmente uma dor muscular. Ela até parou já. Só que eu dei, sim, um probleminha no coração, mas é uma coisa muito pequena. E tem que controlar, né, com mais frequência. E eu tenho que fazer, eu pratico algum esporte. Eu dei o meu líquido do pericardio. Tá um pouquinho mais líquido do que deveria estar. Mas é uma coisa, assim, bem mínima. Ele nem me passou remédio. Ele falou assim, se você é muito nova, eu não vou nem te passar remédio. Só que é uma coisa que tem que controlar. Mas dificilmente dará problemas por causa disso. Mas tem que controlar. Foi bom, né? Eu ter feito pra mim, sabe? E a minha mãe ficou com meu irmão hoje. E minha mãe, gente, ela tá melhor. A gente fez as consultas dela. E ela tá tomando remédio. Agora, no início do mês de setembro, ela tem outra consulta cardiológica. E ela tá bem melhor com os remédios que o médico deu. Além da ansiedade emocional, eu até me emociono. Porque eu sofri muito quando minha mãe foi embora. Ela tá... Deu uma coisinha também, coração pequena. Mas que precisa tomar remédio. Então, ela tá tomando remédio. E ela me durou muito mesmo a quantidade de vida dela. Então, foi muito bom ela ter vindo pra cá. Pra gente conseguir fazer esses controles. Ela consultou direitinho. Fez todos os exames que o médico pediu. E agora, no início do mês de setembro, ela tem outra visita cardiológica pra ver. Como que tá indo com a terapia. Mas ela se sente bem melhor. Eu já mandei o resultado do exame pro médico. Ele disse que tá ok o exame dela. Só que ele quer ver ela mais uma vez. Então, ela fez também consulta ginecológica. Porque quando ela pegar minha avó, ela desconfiou que a bexiga dela tinha abaixado um pouco. Mas, graças a Deus, tava tudo certo. E agora, eu acho que não tem mais nenhuma consulta que ela queria fazer, não. Então, foi bom. A vinda dela aqui, a pressão dela tá controlada agora. Ela tá tomando remédio. Ela tá mais feliz. Parecia um pouco a mente, né? Queria que ela ficasse mais. Mas, não tem jeito. Tem outros irmãos também do Brasil. Tem outros netos. Ela já tá chorando já por causa do Léo. Tá linda. Mas, a gente também vai daqui a noite, a gente vai pro Brasil. E é isso. Vou tomar um café. Ele que eu preciso tomar um remédio. Gente, o Léo, quando me vê na televisão, ele ri. Ele ri, gente. Que gracinha. E aí, gente, o que eu preciso falar. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. E tal. E tal. A minha família é toda evangélica. Mas, eu não tenho que ouvir qualquer parágrafo. Que troca o meu. Espírito. Então, não importa que seja católico, ser evangélico. Não importa. Eu não importa. Eu gosto de ouvir aquilo que dá em mim no meu coração. Então, quando eu entrava em um quarto no A Eu. Eu estava usando uma festa de acaso. E o que deu muita coisa a hora, porque realmente eu li que estou com a gente todo dia. Quero ser uma coisa que eu mando, gente, nossa. Depois, ficaram, uma coisa que foi muito difícil. E tudo Rendo, eu não cheguei. Eu tenho dor de Rendo, eu perdi, é uma vez que eu mexi, de terceiro, onze horas, a gente acaba dormindo. Aí eu dormi, acordei com a A gente está com os povos, porque como as pessoas não saiam de um dia em cachorrência, como está aqui, a gente estava ali. Estão falando de uma campanha, ela irá com os braços, a gente está com os bens, a gente está com as pessoas, a gente está com as pessoas, a gente não pode comemorar, mas o meu Deus não pode comemorar. Milagre que lugar hoje? Meu amor, você vai chorar? Boa noite, gente. Estamos no Porto da Cidade, ó. Vamos jantar agora. O Léo tá com sal. Só isso? Boa tarde, gente. Viemos aqui pro jardim, ó. Né, meu amor? A minha mãe tá descendo. Pegar um pouco de ar fresco. Porque acho que a gente não vai descer hoje, não. Ontem a gente desceu, ficou o dia inteiro fora, quase. E hoje a gente não vai descer, não. Né, meu amor? Dá oi pras meninas, meu amor. Peraí, gente. Olha como é que tá bonito. Dá oi pras meninas, meu amor. Dá oi, tá? A mãe tá segurando aqui pra ele não cair. Dá oi, mãe. Dá oi. Ele acordou agora, do soninho dele de tarde. Tomei banho, lave meus cabelos. Tomei banho junto com ele, antes de ele dormir. Tá sentando natural aqui, ó. Tá aqui agora, no fresco, né, meu amor? O irmão brincou com ele lá no colchão. Brinquei com ele no colchão. Agora eu vim aqui pra ele pegar um pouco de ar fresco. Né, vai ter tempo da mamãe. Lindeza. Gostoso, apaixonado. Eu amo ele. Bom dia, gente. Bom dia ainda. Quantas horas, mãe? 11h30. 11h30, bom dia. Peguei a família inteira hoje. Fomos pro supermercado fazer compras. O David foi, minha mãe, pra ficar com o Léo. Fizemos uma compra rapidinho. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Porque eu sei que vocês gostam de ver esse vídeo. Então, bora lá. Aqui tem um sorvete de biscoito. Tirei aqui das sacolas. Que a gente esqueceu de levar sacolas. A gente tinha que comprar. As sacolas do supermercado é ruim demais. Elas arrebentam. É terrível. Começando aqui, ó. Eu comprei... A gente comprou três embalagens dessa água aqui. Ela tem seis garrafas. De dois litros cada garrafa. É da Santana. Que o Léozinho pode beber também. Pode tomar dela. Então, três dessa aqui. Vou pegar, não? Porque já coloquei no lugar. O marido já colocou no lugar. Aqui vamos começar, ó. Aqui temos dois biscoitos creme cracker. Tá vendo? Um pacote de macarrão de vara. Um atum. Um suco de abacaxi. Uma cerveja que o marido pegou. Duas latas de sardinha. Um pão aqui. O marido quer que eu faça pão de alho. Ovos. Pêssego. Um pacote de macarrão penne. Dois abacates. Peraí que a minha mãe tá lavando ali. Seu bezoeira é a torneira. Dois bifes de hambúrguer. Porque já tem um na geladeira. Um pacote de salmão selvagem. Que ele tem menos gordura. Tá vendo? Só que eu esqueci de pegar a creme de leite pra fazer o macarrão. Esse misto aqui de fruta seca. Que quase vem pra saúde. Um pão com oito cereais. Um pão integral. Dois pacotinhos de ravioli. De carne de boi. Duas coca-colas. Um pacotinho desses cupos aqui, ó. Tem chocolate por dentro. Esse pãozinho aqui que eu comprei pra minha mãe experimentar. Que ele é quase igual ao pão de doce do Brasil. Dois pacotes de mortadela de frango. Bife de porco. Bife de boi. Aqui temos iogurtes. Tem... Ai, eu peguei errado de limão. Achei que era banana. Ai, iogurte de limão ninguém merece. Banana, morango e damasco. Aqui tem um queijinho molinho pra passar no biscoito, no pão. Um pomodoro pelado. Um pacote de queijo parmesão ralado. Uma pacote de... Torradas integral. E esse aqui que é uma porqueta. Uma carne de porco cortada fininha. Que o marido gosta. Essa compra aqui, gente. O pão fiscal tá com o David. Ficou por 79,88 euros. Eu achei que foi bem barato, né, mãe? Mãe, quanto ficaria no Brasil essa compra? Aí muitas pessoas falam. Ah, Di, mas 80 euros é quase 400 reais no Brasil. É mais de 400 reais no Brasil. Só que o peso de 80 euros no salário de mil euros, ele tem um peso de... Deveria ter o peso de 80 reais no salário de mil reais. É essa conta que eu faço. É 80 euros retirado de um salário de mil euros. No Brasil seria 180 reais retirado de um salário de mil, entende? Então agora eu vou guardar e depois eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. O meu Léo tá lá embaixo com a minha sogra. E é isso. Ó, gente. Vou fazer um pão de alho aqui. Coloquei maionese, alho, orígano. Salsinha seca, alho. Vou colocar um pouquinho de sal. Minha mãe já cortou aqui os pães, ó. E eu vou colocar pra assar. Ó, gente. Fiz um bife de escotona no forno. Tomate. Tem pão. Eu tenho pão de alho no forno. Achei que eu ia aproveitar o forno. Só que eu atrasei. Porque eu vou fazer o meu dormir, ó. Ó, gente. O pão de alho tá pronto. Gente, olha que crocanteza, ó. Ficou muito bom. Hum. Ó, gente. Tudo é no tempo de Deus. Deus mandou chuva pra nós, ó. Tá chovendo. Tá até frio. Minha mãe colocou até a brisa de frio. Tá chovendo, ó. Com um cafezinho agora pra gente tomar. Vou terminar o vlog por aqui. Com essa imagem que eu sei que vocês gostam de ver. Olha. Tá precisando chover, tá, gente? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.